Empresas que se destacam em Sorocaba tiveram desempenho reconhecido durante uma premiação promovida pela Associação Comercial da Cidade. O evento teve a participação do cantor Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM. Vamos ver agora como foi. O espaço de eventos ficou repleto de convidados para acompanhar a primeira edição do Melhores do Ano da Associação Comercial de Sorocaba. Quinze empresas foram premiadas em cinco categorias. Micro-empreendedor individual, micro-empresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio e grande porte, além de entidades e organizações. Na primeira fase, as empresas associadas de Sorocaba e Votorantim se inscreveram. Na etapa seguinte, algumas foram selecionadas. Uma comissão julgadora com integrantes do SEBRAE, da Prefeitura de Sorocaba e da Associação Comercial avaliou alguns critérios para definir os indicados à votação popular, como por exemplo, o perfil da empresa e o papel na sociedade, o relacionamento com os funcionários, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, a concorrência e a participação da empresa em ações sustentáveis. Três ganhadores de cada categoria subiram ao palco para receber os prêmios. O Melhores do Ano surgiu de um sonho de todos em reconhecer o empenho dos associados. O papel da Associação Comercial é esse, mostrar para o empreendedor, mostrar para o empresário que ele tem uma força e que a coletividade consegue levar essa força para onde ele precisa e muitas vezes ele não tem essa voz para levar. O vice-presidente da associação diz que o evento também é uma forma de celebrar o centenário da entidade que se destaca. A Associação Comercial é uma entidade que tem uma importância extremamente elevada no dia a dia do seu associado. Sorocaba tem empresas maravilhosas, merecedoras, não só de um prêmio desses, mas merecedoras de todo o apoio das autoridades, da Associação Comercial e também dos seus clientes. Autoridades políticas prestigiaram o evento, como a deputada estadual Maria Lúcia Amari e o deputado federal Vitor Lipe. Bom prestigiar aqueles que estão se destacando, tem um papel fundamental, não apenas para que as mercadorias, os produtos cheguem para a população, mas elas geram muitos empregos também, diretos e indiretos, isso movimenta a economia da cidade. A Associação Comercial está fomentando aqui na cidade de Sorocaba, crescendo no sentido da suporte também para que encontrem mecanismos que possam facilitar o trabalho dele. O prefeito de Sorocaba e a prefeita de Votorantim reforçaram a importância das empresas para a economia regional. Nós estamos criando um ambiente muito favorável para o empreendedorismo em Votorantim e nós temos a parceria da Associação Comercial que faz toda a diferença para que a gente consiga, de fato, criar esse ambiente favorável de empreendedorismo. O número de empregos gerados no estado de São Paulo, nós batemos recordes durante todo esse ano de 2023, é porque nós temos comerciantes que são persistentes, que fizeram Sorocaba ser o que é hoje, empresários que acreditaram na nossa cidade. Empresas da região apoiaram o evento e marcaram presença com representantes. A Unimed Sorocaba tem uma parceria de longa data com a Associação Comercial. Hoje nós temos 135 mil beneficiários, quase 2.300 beneficiários são da Associação Comercial. A gente deseja que a parceria seja cada vez mais longeva. A Agap fez uma parceria com a Associação Comercial de Sorocaba para oferecer saúde de qualidade a todos os empresários que hoje precisam cuidar da saúde dos seus colaboradores e da família dos colaboradores. Com muito prazer que a BILD venha contemplar todos os empresários da cidade de Sorocaba e as outras autoridades. A TV Sorocaba SBT apoiou a premiação. É muito importante, a gente está sempre apoiando o comerciante que é uma das maiores fontes de trabalho, de mão de obra que é dado para uma cidade. Isso é inevitável. Depois da entrega dos prêmios, uma apresentação musical com Tereza Badini animou a noite. Já o cantor Paulo Ricardo subiu ao palco para apresentar um repertório para encerrar em grande estilo essa noite de celebração. Um evento que também mostra o momento em que vive a economia local, um bom momento, a economia voltando a ficar aquecida, os comércios se destacando e agora sendo reconhecidos com esse prêmio da Associação Comercial de Sorocaba, que faz um belo trabalho também.